Realeza 31 de 12 de 10 de 2022 Ó, nós vamos avisar que 5 horas da tarde não vai passar carro, não vai passar ônibus, só ambulância, produto hospitalar e carro da polícia, tá? Então já vai passando o vídeo aí pra turma aí pra poder todo mundo se conscientizar e não vir pra cá Porque não vai passar e não adianta mimimi não